Olha só o Tiranauro, tirando uma bairro aqui Caravana do Tour de France Aí tem o busão da Bora E aqui tem o base aqui da Imigus Bora, bora Bora, bora, gente Bora com a Red Bull Aí sim, né É bem lindão, viu, gente Vou até fazer outro vídeo dele Vou fazer a propaganda para a Red Bull Para a Bora E aí E aí E aí E aí E aí